Então galera, estou indo para o Rupur Buscraft, quer ver tudo que eu estou levando de equipamento e saber um pouco mais sobre esse evento? Dá um like aí então, fica no vídeo, vem comigo e acompanhe! O Rupur é o maior evento de Buscraft da América Latina, terceira edição acontecendo agora no ano de 2022 e eu estou indo mais uma vez, nos últimos dois anos não teve por causa da pandemia, 2018 foi o primeiro, 2019 foi o segundo, fui nos dois, tem vídeos aí no canal, vou ficar colocando aí nos cards ao longo deste vídeo e nas telas finais também os vídeos das outras edições do Rupur que eu fiz aqui no canal, foram vídeos bem legais, eu gostaria que você assistisse, bem como esse vídeo aqui, o vídeo de 2018 da tralha que eu levei, o qual eu apresentei exatamente aqui na frente do meu computador. Você está vendo esse vídeo agora e eu já estou lá no evento, eu estou no Rupur neste exato momento e, quiçá, se tudo der certo, quem sabe mais tarde, depois desse vídeo que você está assistindo agora, quem sabe eu consiga transmitir alguma coisa ao vivo de lá, vamos ver como é que vai ser, eu não posso prometer nada, mas eu gostaria de, no fim de semana agora, nos próximos dias, estar transmitindo alguma coisa direto do Rupur ao vivo, à noite, não sei que horas, não posso prometer ainda porque realmente não sei como vai ser. No momento que você está vendo esse vídeo, eu já estou no evento e vamos ver se eu vou conseguir transmitir alguma coisa, se não, é claro, aguardem o vídeo aí, geral, o vídeo principal aí do evento aqui no canal, o vídeo do Rupur Bushcraft. E na segunda feira, na próxima segunda agora, para quem está vendo o vídeo na data de lançamento, aguardem já um vídeo curto e grosso, mostrando alguma coisa que eu vou gravar aí nos próximos dias, lá no evento, não sei ainda como vai ser, então acompanhe, fica de olho no canal, que vem muita coisa do Rupur Bushcraft aqui no canal, nos próximos dias e nas próximas semanas. Acabei de arrumar a metralha, o torresmo não vai e vamos lá então que eu vou mostrar para vocês tudo que eu estou levando aí de equipamento para o Rupur. Bora? Acompanhe! Bem, então está aqui a minha bagagem, uma mala que vai ser despachada e aqui a minha bagagem de mão. Aqui na ida vai ser só essa bolsa preta que eu levei nos outros dois Rupur. E na volta vai ser essa sacola, a eco bag de pano com a bolsa dentro e mais alguma coisa que eu traga do evento. Pronto! Abrindo a mala aqui então, é isso que tem ó, tem espaço sobrando para colocar mais alguma coisa, inclusive essa sacola aí vai amassada aqui dentro. E aqui tem mais uma sacolinha para trazer miudeza aí, que eu não queira que estrague, ela é bem acolchoada. Essa sacolinha aqui, minha, com as iniciais. Já vamos ver o que tem na mala aqui, mas vamos ver primeiro o que tem nessa parte aqui da mala, cujo zíper estragou, mas ela está abarrotada de coisas, então eu vou esvaziar e mostrar para vocês. Acompanhe! E aqui dentro da mala vamos levar também o torresmo. Não! Essa pia querendo deitar ali. O que temos então nesta aba aqui da mala, que eu fechei com um alfinete de segurança. Temos 45 patches do Paulo Momento, 10 paçoquinhas, alimentação de sobrevivência e de emergência, é bom ter. E aqui, tralha, 2 incensos, 1 faca, faca simples aqui, a Cold Steel, Finbear, 2 luminárias, X-Star RC2-200, o canivete aqui, multifuncional, o Huntsman Tático, o Sanremo, o talher aqui para comer, né? Essa lanterna aqui, a Nightcore Type SE, uma bateria e essa outra lanterna aqui, a Sofir SC31 Pro com difusor. E dois prendedores de roupa aí, para se precisar montar um varal, eu tenho corda lá no meu kit de filmagem. É isso então, na aba da bolsa, equipamento aqui ó, bem reduzido mesmo, faca, canivete aí, lanternas, incenso, paçoquinha e patches. O resto da mala, bom, já vamos tirando então, aqui a sacolinha que eu falei, o meu kit de fumo, com tabaco, filtros e papel para cigarro, sem misqueiro. Aqui, é uma necessaire aí, com material de higiene e tal. Vou falar em higiene, né? Papel higiênico. Sai, torresmo! Já falei! Vai comer a torração. Aqui temos um T, né? Porque tomada lá, acho que vai ser raro. E se eu achar alguém com uma tomada, mas esteja em uso, eu posso oferecer isso, para poder usar a tomada. E também, é claro, para carregar vários dos meus equipamentos ao mesmo tempo, todo o Rupuro, eu levo isso aqui ó. Uma régua aí, com várias tomadas, com o meu nome ali, com as minhas iniciais. Chinelo, né? Para tomar banho, para descansar os pés aí do Couture. Um par de chinelos. Uma toalha de banho. O meu pau de selfie. Aqui, muda de roupa. Cueca, meia, camiseta. Uma. Duas. Duas mudas de roupa. Uma toca. Outra toca. Aqui é uma calça. Eu enrolei, coloquei numa meia, para não desenrolar. Uma meia velha, né? Só para enrolar essa calça aqui, uma calça extra. Tabaco. Filtros, né? Porque se o kit fuma, acabar. Isso aqui são presentes. Kit de presentes. Que eu vou entregar para o ganhador, lá mesmo. Em mãos. Então, esse aqui é o kit de presentes. Uma barra de chocolate. Não custa ter, né? Sou viciado em chocolate. Mais um par de meias, que às vezes tu te molha, sei lá. Meias do Bushcraft Brasília. Aqui, meu kit de filmagem. Resumido. Está pesado isso aqui, mas tem powerbank, tem um monte de coisa aqui. Material que eu vou precisar aí para filmar, né? Um carregador, vai outro, estava sendo usado ali, mas vai também, vão dois carregadores. Aqui tem duct tape enrolado, que eu posso utilizar também, se eu tirar daqui. Pequeno kit de sobrevivência. Tem vídeo mostrando esse cara aqui. Porque aqui tem de tudo um pouco, tem miudeza, tem até dinheiro aqui dentro. Então, tem documento, tem... Enfim, eu gosto de ter isso aqui. Um cabinho USB aí. Mais um powerbank. O grande. E aí, deu, ó. Esvaziamos a mala. Aqui, então, minha bagagem de mão. Vamos ver o que eu estou levando aqui. Acompanhe. Aqui, bem à mão, no bolsinho externo aqui. Os adesivos do canal. Está assim desde o primeiro Rupur. Foi o que sobrou. Levar adesivos aí para distribuir para o pessoal. Essa bolsa vai ser colocada aqui as coisas que estão na mala. Tipo faca, canivete, lanternas, muita coisa vai vir para cá. Então, ela está com uns espaços vazios aqui. Lápis, caneta, mais duct tape. Bloco de anotações. Aqui é a minha câmera. Enrolada no face shield aí do acompanho. Lenços. Álcool gel. Medicamentos. Protetor labial. Alcool lírio. Esse tipo de coisa. Vai aqui. Por fim, dentro da bolsa vai o meu óculos. E uma garrafa com água. Então, galera. Tendo visto a minha tralha, talvez vocês tenham estranhado que eu não estou levando barraca. Nem rede, nem cobertor. Nem saco de dormir, nem isolante. Nada disso. Eu estou alugando aí esses equipamentos. Chegando lá, eu já pego. Já monto na barraca. Já vou ter barraca, isolante e saco de dormir. Para poder montar meu acampamento lá e dormir. Não estou levando praticamente nada de comida. Na última edição foi assim também e não passei fome. Não vou fazer comida lá. Eu vou filar a boia dos outros, como eu fiz em 2019. E vou comprar comida onde tiver para vender aí e tal. Vou contando com isso. Com a boa vontade das pessoas para me darem café. Porque eu não estou levando nada de café desta vez. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, então. Dá o like, não esquece. E faz teu comentário dizendo o que tu achou do Burbush Crafts. Se tu estava lá, se tu não estava, por que tu não foi. Se tu gostaria de ir nas próximas edições. E é isso aí. Massa demais, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E acompanhe.